É, gente, todo mundo conhece o Caneta Azul Manoel Gomes, né? Semana passada saiu um moído aí, um fuxico, que Manoel Gomes tava ficando noivo com essa moça aí. E agora Manoel Gomes se declarou que não é noivo dela, não é namorada, não é nada. Porque essa moça chegou, Manoel Gomes levou ela pra casa dele, chegou lá, essa moça começou a especular sua conta bancária, quem mexe na conta bancária, quem mexe nas suas redes sociais, e Manoel Gomes foi se irritando. Depois ele exigiu que Manoel Gomes compasse dois pás de aliança, que ela queria ficar noivo com ele de qualquer jeito, e Manoel Gomes foi se irritando, se irritando. Quando é agora Manoel Gomes dá uma declaração, que diz que não aguenta mais ver tanta crítica aí das redes sociais. Manoel Gomes não tá namorando com ela, não quer negócio com ela, mandou ela embora, apenas são amigos, ficou lá quatro dias, mas Manoel Gomes nem ficou noivo, nem quer namorar com essa moça. É por isso que eu digo, gente, os casamentos hoje de famoso é tudo por interesse, inveja hoje o grande, e tudo pelo dinheiro, viu? Porque senão, você já pensou se Manoel Gomes não fosse famoso, não tivesse dinheiro? Tem que essa moça queria Manoel Gomes? Queria nem saber do Manoel Gomes, queria. Por isso que eu digo, gente, olha aí, ser famoso hoje é complicado, porque a mulherada cai em cima, cai em cima, mas do dinheiro e da fama, sabe? Agora o que é bom mesmo, o amor, é difícil. Sai desse imprensado, Manoel Gomes. Você tá precisando de uma pessoa especialista em orientar você a respeito das mulheres, porque senão elas vão levar a sua caneta e você vai ficar sem escrever nada, sem escrever sucesso, sem poder escrever mais nenhuma música. Fica ligeiro, Manoel Gomes. Ok? Dá um like, compartilha e comenta para obter mais informação a respeito do Caneta Azul que ia tomando um golpe aí dessa namorada dele, Lambu Santana, aqui de Balsa, no Maranhão, de hoje nessa notícia. Estamos juntos, hein? Ok?